Olha, em Campo Maior, cadê as imagens? Dois homens armados, olha isso aí em Campo Maior, lá no bairro de Fátima. Dois homens armados tomaram uma moto em frente à residência de um homem conhecido como Jailson. Olha o Jailson aí, ó. Ele foi atacado por dois bandidos que além de tomarem a moto dele, ainda atiraram contra o proprietário. O milagre é porque ele reagiu ao assalto e a arma não disparou. Mas olha, ainda apontaram e atiraram. Derrubaram o rapaz no chão, deram uma pisa nele. Olha isso. Mesmo assim, os ladrões conseguiram fugir levando a moto do rapaz. Essa violência aconteceu no bairro de Fátima, em Campo Maior. A polícia já tem as imagens, já sabe quem são os bandidos. As câmeras de segurança facilitam. Ó, tá com um bonézinho aí, mas não adianta. Já sabe quem é. Olha o Jailson, ó. Aí o bairro de Fátima, gente, ele tava chegando em casa na moto dele. Os caras atacaram ele. Ó, um em cima da moto, o outro chega a montar que parecia que tava em cima de uma burra, né? Mas olha o seguinte, não adianta não, viu, bichão de azul? Você e o caboclo da moto já estão identificados. A polícia de Campo Maior já tá no encalço. Eles estão foragidos. Isso, rapaz, deram na... Você viu a lapada que deu na cabeça dele? Uma coronhada. O rapaz na porta de casa. E lá em Campo Maior tem um novo comandante. Já tem outro comandante da polícia. Ô, novo comandante. Tá aí um serviço bom pra você mostrar a eficiência da polícia? Olha isso. Você viu? E ele largou bala. Ele largou bala, mas o revolver bateu o catolé. Carregaram a moto do rapaz chegando em casa, ó. Olha aí. Ele reagiu porque disse, rapaz, a moto é minha, bandido. Quer a minha moto por quê? Que coisa, rapaz. Em Campo Maior. Ó, tu viu que ele atirou, né? Ele atirou e a bala não saiu. Era pra tá morto. Era pra tá morto. Ô, milagre, rapaz. É por causa de Santo Antônio que protege o povo lá de Campo Maior.